Chegamos, senhoras e senhores, à decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui pra frente. Momento muito importante, não dá pra errar. 1 a 0, aí estão 4. Será que ele viu o goleiro indo pro outro lado pra deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Faltou um pouquinho de sorte, ele fez quase tudo certo, exceto ter feito o gol. Bola pro lado, goleiro pro outro. Ele fez e o time agora vai abrindo vantagem, perdendo de dois. Se ele errar, complica ainda mais a situação. Assim fica fácil, bola pro lado, goleiro pro outro, nem na tela aparece. É a chance de aumentar a vantagem. Muita frieza na cobrança. Complicou a vida do adversário. Agora são dois gols de vantagem. Entrou do lado direito. Que categoria, hein? Pateu o pênalti como se estivesse jogando em casa. Ele foi pra lá, mas a bola entrou aqui. A vantagem agora é boa, hein? Dois gols. O Bragantino tem que marcar para continuar vivo na disputa. Se perder agora, sairão derrotados. A galera gostou do gol. Pênalti não é loteria, mas é muita tranquilidade. Foi o que ele teve de sobra nessa cobrança. Lá vem ele pra fazer e se consagrar. E aí, será que ele agora garante? Se não deu pra ganhar em 120 minutos, deu pra vencer nos pênaltis. É o que tá valendo. É a coisa pra ganhar. É a coisa pra ganhar. É a coisa pra ganhar.